A Câmara Municipal de Araraquara arquivou ontem à noite o projeto que previa uma cota de 5% para mulheres vítimas de violência doméstica em projetos habitacionais. Agora, a lei atual, ela já contempla, viu, famílias nessa situação. E isso vem provar, mais uma vez, que os nossos legisladores, às vezes eles perdem muito tempo criando leis que se repetem. A lei era tão descabida que a sua própria autora, a Marcialia, ela acabou votando contra. Você percebe ou não? Então, quer dizer, essa lei já... Agora, eu tenho acompanhado, nós estamos aqui na imprensa, nós temos acompanhado, viu, que no projeto Minha Casa Minha Vida, como nós vimos aqui no Jardim São Rafael, tá certo? A prioridade absoluta é para a pessoa que realmente está numa situação como essa, tá certo? É, aquela que não tem a renda, aquela que é vítima realmente de uma situação de praticamente um semi-abandono. E principalmente nessa questão, é levada em conta quando a mulher, ela sofre as consequências de uma violência. Então, isso já existe na lei. Agora, a vereadora vai, faz uma lei como essa, foi reprovada a lei e a própria autora acabou votando contra. Quer dizer, defendeu o projeto, perdeu-se ali quase duas horas, uma hora e meia discutindo o assunto, para de repente a própria autora votar contrariamente ao seu próprio projeto. Mas isso... Convenceram ela de que realmente era um projeto inócuo. É, eu acho que a pergunta que fica, acho que várias pessoas devem estar pensando a mesma coisa, mas por que não se verifica isso antes? Não tem uma análise jurídica para ver se realmente o projeto deve ser levado à frente? Porque no caso, é, foi perda de tempo à toa. É isso aí. Agora, a verdade, viu, é a seguinte, né? Porque a classe política hoje ainda é muito desesperada para chegar ao poder máximo. Então, de repente, as pessoas começam a multiplicar as suas ações e não estão prestando bem atenção naquilo que estão fazendo. Sim, porque o negócio é fazer média com eleitorado. Então, quanto maior o número de média com eleitorado, maior, logicamente, passa a ser a chance. Por que a chance? Porque hoje, infelizmente, o eleitorado está meio ocupado, não tem tempo de fazer aí uma análise. E muitas vezes, né, simplesmente o volume de suposta participação é o que dá aí, talvez, um entendimento de que o legislador, ou aquele que tem pretensões, certamente esteja aí num nível realmente superior. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, viu? Tá certo? Então, por isso que eu digo a você que nós... Eu lembro que eu li aqui, eu estou comentando esse fato porque é um fato que merece se regir, porque a própria autora votou contra porque era totalmente inócuo, né? Agora, você viu, em 20 anos, Luiz, nós tivemos 4 milhões e 200 mil leis. Você já pensou uma coisa dessa? É de dar risada, né? É um país onde as pessoas brincam de fazer lei para fazer média com o eleitorado. Então, na chegada, você viu, olha a lei que eu fiz aqui, ó. Já tem 500 leis iguais, mas é para ele chegar para o seu eleitorado e dizer, você está preocupado com a gente, né? Essa lei já existe. Você tem esse direito e você não sabia que tinha esse direito. Você percebe? Então, isso tudo é o absurdo da situação política que nós estamos vivendo. Sem dúvida, né? Esse projeto, ele foi discutido, na verdade, não apenas por duas horas ontem, mas há vários meses. Esse projeto é colocado e é tirado de votação, é pedido vista. A audiência pública já discutiu, né? O teor desse projeto, enfim. Agora, eu não acompanhei a sessão toda ontem, nesse momento eu não pude acompanhar realmente, mas eu acredito que a vereadora tenha votado contra o próprio projeto por questão de tramitação, né? Uma discordância da tramitação, porque não é possível que ela tenha discordado do próprio texto que ela criou, né? Com certeza foi em discordância do modo com que o projeto foi discutido, foi colocado em votação. Deve ter alguma questão burocrática no meio do caminho. Deve ter alguma questão burocrática no meio do caminho.